Foi a época que eu vi Amor tirano, amor bruxa, amor cigano Que faz doer quando beija Mas que aprende a se deseja Fígula estranha, vinda das terras de Espanha Nos olhos sombra maldosa Na boca sempre uma rosa Nunca sabia de mim Nem para onde me levava Tinha feitas e magia Todo o amor que me dava Um dia tudo acabou Na fara de São João Fui atrás de uma cigana Mas levou o meu coração Amor tirano, amor bruxa, amor cigano Que faz doer quando beija Mas que aprende a se deseja Fígula estranha, vinda das terras de Espanha Nos olhos sombra maldosa Na boca sempre uma rosa Amor tirano, amor bruxa, amor cigano Que faz doer quando beija Mas que aprende a se deseja Fígula estranha, vinda das terras de Espanha Nos olhos sombra maldosa Na boca sempre uma rosa E pera acaba sempre uma rosa Amor tirano, amor bruxa, amor bruxa, amor fracal, amor bruxa A permaneca, vinda o dia natural